Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Olá, meu nome é Mila. Para vocês que ainda não conhecem o canal, chequem, subscrevam. Se vocês gostarem, deixe seu like. Hoje o tutorial vai ser esse bracelete. É com cristal e miçangas. Para esse bracelete, nós vamos precisar de miçangas de número 11 e cristais de 4 milímetros. Nós só precisamos de 11 ós e 4 milímetros de cristal. E a clasp. Vocês vão usar o fecho que vocês gostarem, certo? Aqui eu usei um diferente hoje. Oi, não quer entrar? Por quê? Aqui, assim. Ele ficará dessa maneira. Vocês podem usar aqueles que vocês gostam. Eu fiz um pouco apertado, porque o fecho é sempre bom ser um pouco apertado. Aqui eu usei cristais de 4 milímetros, mas aqui eu usei um cristal quadrado, certo? É da Miuque. Aí vocês usam a imaginação de vocês, certo? Eu usei esse, tenho esse outro. Eu usei um cristal quadrado, e esse aqui, certo? Aí vai dar a opção de vocês, ok? Então, vamos lá. Vamos para o tutorial de hoje. Aqui, damos início com um cristal. Vamos colocar um stop bit. A stop bit é para que não deixe as outras que venham atrás escorregar. Vamos usar um cristal. Três, número 11. Um cristal. Três, número 11. Três, número 11. Um cristal. E três, número 11. Assim. Desço. Aqui eu volto com três miçangas. E subo pelo cristal, somente pelo cristal. Sim? Ajeito elas bonitinhas. Mais três miçangas. Subo pelo cristal, somente pelo cristal. E aqui, mais três. E subo pelo cristal. Assim. E puxo. Ela ficará assim. Aqui eu vou colocar três miçangas e vou descer por essas três aqui. Assim. Pego mais três. Desço por essas três. Assim. E desço por essas três. Assim. E puxo. Ficará assim. Coloco um cristal e subo por essas três. Assim. Mais um cristal e subo por essas três. Assim. E puxo. Mais um cristal e subo pelas últimas três. Assim. E puxo. Ficará assim. Vou gerar. Três miçangas. Subo pelo cristal. Assim. Três miçangas. E subo pelo cristal. Somente pelo cristal. Assim. Mais três miçangas. E subo pelo último cristal. Puxo. E aqui vai se formar. Giro. Três miçangas. Três miçangas. Passo aqui. Assim. Três miçangas. Três miçangas. Três miçangas. E aqui. Três miçangas. Três miçangas. E entro aqui. Puxo pelas três miçangas. Três miçangas. Assim. Aperto. Um cristal. Passo pelas três miçangas. Aqui. Mais um cristal. E passo aqui por essas três. Três miçangas. Passo duas e mais uma. Assim. Giro. Trabalhem da forma que for mais confortável para vocês. Entre no cristal. Mais três. E entro no cristal. Mais três. E entro no cristal. Mais uma vez. Três. E entro nas miçangas. Assim. Aperto. Três. Entro na miçanga. Assim. E puxo. Mais três. E entro nessas três miçangas. E puxo. Vai ser repetido até o final. Não muda nada. Sempre até o final vocês vão fazer o mesmo. Aqui. Um cristal. Deixa eu arrumar minha linha. Entro nessas três. Assim. Um cristal. E entro nas três. Eu acho que deu para vocês pegarem o jeito. Certo? Vocês vão fazer isso até o final. Até a medida do braço de vocês. Eu também vou terminar aqui. Aí voltamos para colocar o fecho. É muito fácil. Muito, muito fácil. Muito, muito fácil. Ok? E sempre puxando bem a linha. Porque quando puxamos bem a linha. Ela não fica aparecendo dos lados. Ok? Então termine. E eu já volto. Assim colocamos o clasp. Vou fazer a última vez rapidinho. Assim vocês podem descer. Nem precisam girar. Se não querem. Trabalhem da forma que for mais confortável para vocês. Assim. Assim. Eu vou fazer dos dois jeitos. Girando e não. Assim vocês vejam qual for melhor para vocês. Assim. Aqui. Aqui. E mais um cristal. E mais um cristal. E mais um cristal. E mais um cristal. Acerta. Três miçangas. Supo. Três miçangas. Supo. E três miçangas. Ok? Daqui para frente vocês. Foram sozinhas. Então essa é a base. Vai e volta. O meu pulso é 17 centímetros. Mas chequei o de vocês. Porque todos nós temos diferente. A medida é diferente. Ok? Então aqui está. Se vocês não entenderam. Voltem o vídeo. Ok? Aqui eu já tenho o tamanho ideal. Para o meu pulso. Vejam que. Eu precisei emendar. A minha linha. Então eu vou colocar. Uma. Duas. Três. Vou passar aqui. Puxo. Escondo o nozinho. Assim. Aqui eu vou colocar. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Três. 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 Saímos aqui, eu vou entrar assim, ela está. Aí, eu vou entrar nesse cristal. Minha agulha toda torta, como sempre, assim. Ficará assim. Aqui, eu vou colocar uma, duas, três, volto por aqui. Vamos girar, fica mais fácil. E entro por todas essas miçangas novamente. Assim. Aqui. Vou passar pelo fecho. E essas aqui. Assim. Saio aqui. Aqui, eu vou dar dois notes. Um. E dois. Assim. Puxo bem. Entro por essas três, que aqui estão. Com muita dificuldade, como sempre. Desejo da ajuda do meu alicatinho. Assim. Entro aqui. Jesus. Vamos sair por aqui. É, tem muita linha. Então, acontece. Faz parte. Pego aqui, puxo. Assim. Puxo bem. Corto. E aqui eu vou dar uma quimadinha. Assim. Essa parte ficará assim. Certo? E o outro lado, já está pronto. Então, aqui está o bracelete. Espero que vocês gostem. Para que vocês, para vocês que ainda não conhecem o canal, chequem, subscrevam. Se gostaram, deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.